Menu. Na Novo TV, o menu do dia é facilidade. É por isso que o nosso menu principal é em forma de um círculo, idêntico ao do comando. E este comando? É tão natural que parece uma extensão de mim mesmo. Uma forma intuitiva de navegar entre várias opções para que corra sobre rodas a sua experiência de TV. Ou melhor, sobre a roda. É mais fácil com a Novo TV. Novo. É justo.